Alô, rapaz, alô, joão, alô, tião, vamos tudo, vem, ó, ó Ninguém me avisou Estavam me enganando Ninguém me ajudou Nem mesmo me contendo Quantas vezes eu pensei Realizou Muitas vezes tive que ir Chorar No entanto resolvi Sair dos gols Voltou a irá Me sinto iluminado Conseguir sair assim Sem ter me machucado Por nem ferir ninguém também Apesar de compreender Que fui traído Contendo que estou no mar Melhor Desde que lhe encontrá Felicidade De que estou no mar No entanto resolvi Amém. 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 Amém.